Tem 21, processo 48.500, 551, 2008, 24. Recurso administrativo interposto pela empresa Coqueiros, transmissora de energia limitada, em face do despacho 1791 de 2010, mediante o qual a SCT indeferiu o pedido de antecipação da entrada em operação comercial das linhas de transmissão São Simão, Itaguaçu, e Itaguaçu, Barra dos Coqueiros e das subestações Itaguaçu e Barra dos Coqueiros. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Sr. Litor, eu vou tentar explicar, tanto o relatório quanto o voto. A Coqueiros foi chamada ao Ministério de Minas e Energia, em duas ocasiões, para que avaliasse a possibilidade de antecipar suas instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia proveniente da UHE Salto e também da UHE Salto do Rio Verdinho. Na sequência, na verdade, não bem na sequência, essas reuniões do Ministério foram em 22 de outubro e 5 de novembro de 2008. Em agosto de 2009, a Coqueiros solicitou manifestação da agência contra a existência de interesse na antecipação. O ANS disse que a antecipação era aceitável desde que as usinas entrassem em operação a partir de dezembro de 2009. E a SFE, com base nisso, disse que a Coqueiros, o pleito de antecipação seria avaliado quanto aos benefícios que agregaram ao sistema. Em 15 de março de 2010, a Coqueiros comunicou que as suas instalações foram energizadas em 20 de dezembro, portanto, com 28 dias de antecipação. O ANS foi consultado e avaliou que o benefício da antecipação ficou reduzido, uma vez que as usinas atrasaram. A S&T, então, indeferiu o pleito e a Coqueiros apresentou recurso contra o despacho da S&T. Novamente, o ANS foi ouvido, informou que as instalações de transmissão da Coqueiros não agregaram benefícios, foram utilizadas apenas para testes, ajustes de controle ou comissionamento de equipamentos. A Procuradoria fez o parecer de 104.011. É o relatório. Procuradoria. A opinião da Procuradoria, pelo provimento do recurso, por entender que o contrato de concessão se refere à efetiva disponibilidade das instalações de transmissão e, tendo havido o interesse comprovado por parte do MMR em antecipar o atendimento e também a necessidade, no primeiro momento, orientada pelo próprio ANS, a partir da disponibilidade ao ver da Procuradoria, faz a concessionária jus à antecipação anuída. De forma que reitero as conclusões do parecer 104.011. Bom, senhoras e senhores, é que o motivo pelo qual eu voto pelo indeferimento do pleito reside em uma das atas. A empresa alega que foi chamada pelo Ministério a antecipar, juntou duas atas dessas reuniões em que, de fato, ela foi chamada, mas em uma das atas, está consignado expressamente que a empresa deveria ouvir a ANEL antes de promover a antecipação. Isso está na ata da reunião em que a empresa foi comunicada pelo MMR do interesse sistêmico na sua entrada. E, diante dessa advertência feita em ata, a empresa ouviu a ANEL e a SFE disse que avaliaria a antecipação, ou, na verdade, avaliaria o pagamento de RAP após a antecipação e desde que se agregasse em benefício. O ANS, também, ouvido antes pela SFE, deixou consignado que a antecipação só seria interessante se houvesse a antecipação das usinas. Então, no caso concreto, embora tenha havido, de fato, antecipação por 28 dias, o risco foi assumido pela própria transmissora quando ouviu a ANEL e teve como resposta que a avaliação seria feita a posteriori e também teve já a indicação da ANS de que a antecipação só seria interessante para o sistema caso as usinas entrassem em data compatível. Portanto, aqui é um caso claro em que o risco foi assumido pela transmissora uma vez que não foi assinado um aditivo ao contrato. Eu estou observando, e aí linha com o parecer da procuradoria, que o contrato estabelece que, aceitando a transmissora, a antecipação, ela deve assinar um aditivo. Nessas hipóteses, se o contrato fixa uma nova data, a partir desse momento em que a... se a linha é antecipada para aquela data que foi firmada no contrato, ela faz direito. Mas, nesse caso, não foi assinado o aditivo. Seguiu-se a prática da ANEL, que era essa de deixar o risco por conta da transmissora e avaliar depois se houve benefício ou não. Como, nesse caso, o risco, então, foi assumido pela transmissora, previamente advertida, e não se agregou benefício, nós não procedemos ao pagamento. No final do voto, eu faço a observação de que essa praxe de deixar o risco à transmissora, ela pode levar a um resultado em que as transmissoras não tenham interesse em assumir esse risco. E, eventualmente, isso acaba dando um sinal para que não haja antecipação. Mas a gente já cuidou, nos últimos editais, de alterar essa cláusula dos contratos de concessão de transmissão, de maneira que agora tem uma cláusula muito mais... Eu não digo benéfica, mas é uma cláusula que está em linha com essa eventual necessidade de antecipação. Ela consulta a ANEL, e a ANEL, então, diz se vai ou não aceitar a antecipação, não deixa para depois, de maneira que o risco passa a ser do sistema e não mais da transmissora, como está acontecendo hoje. Então, no caso concreto, dado que a transmissora assumiu o risco, e o benefício não se verificou, eu voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Coqueiros contra o despacho 1791 da SCT. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de tudo decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Coqueiros transmissora de energia contra o despacho 1791 de 22 de junho de 2010 da Superdeste de Constituição e Autorização da Transmissão, a SCT. A CIDADE NO BRASIL